Essa é a minha segunda experiência com a Guerra dos Sexos, né? Eu fiz a versão primeira, eu fazia um outro núcleo, um outro personagem, que era o Zenon, e agora o Felipe. Eu tô muito feliz, um personagem, o Felipe, muito divertido, muito rico, com muitas possibilidades, com diferentes relacionamentos, com as filhas, onde ele tem uma culpa imensa, que ele se separou, e depois ele criou, mas não criou, ficou tentando encontrar uma nova mãe, se casou cinco vezes, não encontrava. Então a tia que criou, o tio que criou também, quer dizer, a mãe postiça, né? A Charlô. E tem um relacionamento também com a Vânia, porque existe uma ordem, que o homem não se relaciona com a mulher no trabalho da Charlô, né? E eles são amantes, as escondidas, então também tem um relacionamento muito divertido. A relação com o bimbo, né? Com o Otávio, que é o tio, com a Charlô, que é a mãe. É um cara muito desligado, aquele homem que tá se arrumando, correndo, colocando a camisa pra dentro da calça, e de repente ele escuta o celular, nunca acha o celular, aí quando ele encontra, ele esquece de colocar o restante da camisa, ele só colocou um lado, e é assim que ele sai. Ele tem um guarda-roupa com muitas grifes e roupas, as melhores, ele só usa a mesma, sempre com a camisinha puída. Não, ele é um desligado. Ele é o diretor financeiro da empresa, muito competente, mas ele tem um grande problema com as mulheres em geral, porque ele acha que as mulheres são incompetentes, né? Então, ele tá dentro do jogo, né? Desse game, que é a guerra do sexo. Acho que a expectativa é das melhores pra gente criar um produto com muita qualidade, pra que ele possa cumprir a sua meta, que é divertir o espectador. Tchau, tchau.